Você pode usar o peritoneo como meio de troca, que é o que a gente chama de diálise peritoneal. O que você faz? Você joga líquido dentro da barriga do cara, deixa esse líquido lá dentro, que são os banhos, e daí a troca é feita pelo peritoneo, depois que fez essa troca você tira esse líquido fora. E daí quando a gente faz a diálise peritoneal, o que você faz? Ficou meio feio, vamos lá. Diálise peritoneal. Então o que você faz? Usa o peritoneo como meio de troca, certo? Fica mais fácil para vocês poderem enxergar isso aqui, gente. O que você faz? O paciente vai fazer a diálise de uma forma... Aqui, você joga o banho da diálise, a solução da diálise, você coloca dentro da cavidade, o peritoneo faz as trocas e você deixa um catéter que fica lá no fundo do saco de Douglas. E daí por lá, fica lá embaixo o catéter, ele infunde a solução, o peritoneo faz a troca e depois o sistema aspira de volta e devolve o sistema de drenagem. Tá?